Os gaúchos vão receber hoje uma nova ponte que liga a capital Porto Alegre à região metropolitana. Vamos agora ao Rio Grande do Sul. Manuela Castro traz ao vivo de lá as informações pra gente, direto de Porto Alegre. Manuela, bom dia. Olá, Renata. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A inauguração da nova ponte do Guaíba começa logo mais às 10 horas da manhã, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro. E a abertura ao tráfego aqui na ponte vai ocorrer logo em seguida ao evento. Também participam da inauguração o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, General Santos Filho. Em seguida, as autoridades vão acompanhar a entrega de 27 quilômetros de pistas novas e duplicadas na BR-116, que liga Pelotas à Guaíba. Vamos ver os detalhes dessas duas obras na reportagem. A nova ponte do Guaíba vai ser uma alternativa para os gaúchos. Deve receber cerca de 50 mil veículos por dia e desafogar o trânsito na saída da capital. A ponte Getúlio Vargas, conhecida como Ponte do Guaíba, liga a capital Porto Alegre ao sul do estado desde 1957. Sua principal característica, como a gente pode observar, é ter o vão central móvel, ou seja, ela se eleva para que as embarcações passem. Quando isso acontece, os carros ficam parados e esperando, o que provoca congestionamento na cidade. Mas com a nova ponte do Guaíba, esse problema acaba. Ela é bem alta, com uma altura livre de 40 metros do nível da água. E por isso, não precisa ser elevada. Vai fluir, o trânsito vai fluir, não vai haver mais problema de vir um navio. E aí tem que parar quase uma hora parado numa tranqueira e depois para recuperar tudo aquilo. É muito prejudicial para qualquer um, tanto para o caminhoneiro como para a gente que trabalha com isso. Com mais de 90% da obra concluída, a inauguração da ponte foi antecipada para entregar à população os quase 3 quilômetros de ponte e 3 alças de acesso. Em breve, serão mais 4 alças. A obra está orçada em 820 milhões de reais. Está muito alinhada com a política do governo Bolsonaro de manter, de terminar, de concluir aquilo que estava em andamento. Porque as obras inacabadas não geram taxa de retorno. É importante entregar para a sociedade, permitindo que o cidadão do Rio Grande do Sul utilize aquela ponte, economizando assim em tempo de viagem. Junto com a ponte, o governo também entrega à população mais 27 quilômetros de pistas duplicadas na BR-116, entre Guaíba e Pelotas. Com esse novo trecho, já são 211 quilômetros de pistas novas, 57% do total a ser duplicado. Uma reivindicação antiga da população. Já temos uns 40 quilômetros liberados e isso já facilitou muito. Agora mais 20 e poucos quilômetros. Nós vamos ter metade da estrada duplicada. Eu acho que isso vai ganhar qualidade de vida para nós que moramos no interior.